Música Olá, muito bom dia, muito bem, TV Esportes no ar nesta sexta-feira e começa dando os parabéns para Reinaldo Charão. Conquistou o título de campeão brasileiro paralímpico de arco composto. Seis campeões individuais foram definidos na quinta-feira. Entre eles estava o gaúcho Reinaldo Charão, que ficou com o título nacional do arco composto. A competição está sendo realizada no centro de treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro em São Paulo e termina nesta sexta-feira com os torneios por equipes de duplas mistas. Charão bateu Andrei de Castro na final por 143 a 135. Para chegar lá, derrotou Júlio César de Santana por 139 a 53 na primeira rodada. Depois aplicou 142 a 134 em Rodrigo Vieira. E na semifinal, bateu o primeiro cabeça de chave, Diogo Santos, por 140 a 136. Diogo ficou com o bronze após derrotar Igor Silva. A gente vai continuar falando de paradesporto aqui no TVE, por isso hoje a gente está recebendo a Fernanda Mikaelsen e o nadador Caio Justen da Associação Esporte Mais, que teve aí uma baita participação no Campeonato Brasileiro Sub-20 de Natação Paralímpica, que foi realizado também no Centro Paralímpico de São Paulo. Correto? Bom dia. Bom dia, corretíssimo. É isso aí. Tudo bem? Bom dia, Caio. Prazer. Vai estar resultado, hein? Muito resultado. E a gente ficou na frente da principal equipe hoje brasileira de natação paradesportiva, que é a Nauru, que é a maior. E a gente conseguiu esse feito inédito, tanto para a Associação Esporte Mais, quanto para o nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul. Que bacana. Mesmo após as tragédias climáticas, a gente conseguiu ser resiliente. Foi resiliente, conseguiu trazer, no total que a gente estava somando anteriormente, 48 medalhas. 48 medalhas. Um baita resultado aí. Na edição anterior, em comparação à edição anterior, sabe? Sim. Na edição anterior, a gente ficou na terceira posição. Opa! E aí, neste ano, apesar de a gente ter que ter tido aquela pausa ali, foram 36 dias sem treinamento. De virtude, claro, também dessa situação climática. O que afetou a nossa periodização de treinamento. Mas, rapidamente, acredito que a nossa comissão técnica foi montando e bolando estratégias para que a gente conseguisse chegar aos resultados. E os atletas confiaram também no nosso trabalho, né? É importante se alentar, no caso também, que essa evolução, né? E que demonstra o trabalho bem feito da Esporte Mais também, né? Isso é importante, porque sai de um terceiro, mesmo depois de uma situação tão adversa, que foi a situação das enchentes aqui no Estado. Primeira colocação e com 48 medalhas no total, né? Isso aí que é importante também se alentar, né? E, Marcelo, o que mais surpreendeu foi que a gente conseguiu esse resultado com jovens atletas mesmo, né? Atletas que estavam sendo preparados na iniciação ali da natação e foram tendo a evolução, né? São a nossa base, é o futuro da natação paralímpica do Estado e do Brasil. Exatamente. E isso, para nós, assim, mostra que a gente está afinado, o trabalho da Esporte Mais está afinado. Então, a gente continua recebendo crianças e jovens que querem iniciar na modalidade e conseguindo transformar vidas através do esporte, inclusive, competitivo. Exatamente. A gente está aqui com um caso, que é o Caio. Medalha de bronze na categoria C. É isso, né? 100 metros. Costas? Sim. Que maravilha, hein? É a primeira vez que você participou de um brasileiro paralímpico? E como um primeiro campeonato brasileiro que eu participei, eu fico muito feliz, assim, porque sair com uma medalha de bronze... Eu te pedi ali só dar uma licencia para a gente mostrar a medalha da primeira competição que eu fiz, não... Assim, é muito gratificante o resultado, sabe? Então... Não, sem dúvida, sem dúvida. Há quanto tempo já na natação, no Esporte Mais? Ah, um ano e um pouco... Um ano e na medalha de bronze. Olha só. Vai dizer, baita trabalho, baita classificação, baita trabalho, né, Fernanda? Não, muito importante. O Caio, quando ele entrou para a associação, ele já tinha feito aulas de natação em academias, mas nunca com o intuito de competição, né? E a Associação Esporte Mais, a gente tem essa veia de formar atletas paralímpicos. Sim. Então, o nosso grande objetivo sempre é formar. E o Caio, então, veio dessa... Ele não tinha a treinabilidade e em um ano e meio a gente conseguiu colocar e está ainda em desenvolvimento, né, Caio? Está desenvolvendo bastante. Um atleta que está em constante evolução, atingiu bronze no seu primeiro brasileiro e a gente tem a esperança de que ele vá muito mais longe, né? É, categoria C, 14 a 15 anos. Ano que vem tu já sobe de categoria? Sim, já é B, no caso, já é B. Show de bola, hein? E aí já pode também o outro brasileiro também em classificação e tudo mais. Já começa um ciclo, ou seja, já começa um outro ciclo agora, a partir de agora. Exatamente. Legal. Como é que é a rotina de treinamento, hein? A Fernanda puxa muito por lá, não? A Fernanda é bem puxada, assim. A gente treina de segunda a sábados. Depois que a gente sai da piscina, a gente tem o treino preparador físico, né? Que, assim, ali tem um intervalinho entre o treino da piscina e o treino da preparação física. E ali, às vezes, vai a psicóloga, sabe? Legal. Durante o que está combinado, assim, sabe, com eles. Sonha em Paralimpíadas? Assim, eu nunca me imaginei no esporte, tá? Sabe que vários paralímpicos que vieram também aqui, eu nunca pensei que eu poderia estar numa Paralimpíada. Nunca me imaginei no esporte, mas quando eu entrei, assim, eu fui um pouco resistente, assim, no início. Não queria muito, mas hoje eu não vivo sem a natação. A natação transformou a minha vida num sentido muito bom. Que depoimento, maravilha. Não, o bacana, isso é verdade, sabe? Que várias modalidades paralímpicas que chegaram aqui, esportistas paralímpicos, muitos deles nunca imaginaram que poderiam estar numa Paralimpíada. Nunca. Quer dizer, alguns, né? Mas é um sonho que se torna realidade. Estou em Paris, foi para o Japão. A Carol Santiago, que disputou a primeira Paralimpíada dela, aos trinta e poucos anos, hoje é a maior. É a maior entre as atletas paralímpicas, né? Com milhares, centenas de medalhas. Impressionante. Mas isso se dá também, Marcelo, porque as pessoas com deficiência, muitas vezes, elas são habituadas, desde crianças, a fazer terapias. Sim. Ou algum atendimento específico para quem tem a deficiência física ou visual, que desenvolva melhor a qualidade de vida. A pessoa nunca imagina que pode chegar num patamar tão alto, né? Exatamente. E é por isso que projetos como tem na Esporte Mais são muito importantes e não podem terminar nunca. Exatamente. Porque essa é a luz para essas pessoas com deficiência. Não só a Esporte Mais, como tem outros projetos aqui no Rio Grande do Sul também. Isso, no Rio Grande do Sul, a gente fala de Esporte Mais, mas tem outros projetos aqui no Rio Grande do Sul. Tanto outras modalidades também, não só na natação, como outras modalidades que também chegam longe. A gente sabe, com esse pouco tempo, a gente estava falando com o pessoal da Gafuc, campeão brasileiro contra o Corinthians aí. Futebol dos Cegos, que estava aí, mais um título da Gafuc, que é também um exemplo. Que também ficou um mês ali sem treinamento, né? Exatamente. Exatamente. A gente teve mais esse período de vários esportistas. A gente acabou de falar do Charão, agora há pouco, no Arco Composto, enfim. São vários esportistas que... É o povo gaúcho fazendo a diferença esse ano, né? Mesmo diante da grande... Encerrando o ano com tudo. Exatamente, mesmo nesse ano tão de muita, vamos dizer assim, de muita... Realmente de pessoal sair daquele momento tão complicado e mesmo assim conquistar medalhas, né? Exato. Hoje, né, a gente fala, né, agora esporte mais. O bacana, o legal que tu falou, o desenvolvimento de garotos aí como o Caio e outros, né? Fomentando a categoria de base. E é isso que também vocês estão realizando lá, né? Hoje, quantos atletas como o Caio estão por lá? A gente tem em torno de atletas em condições de competir, a gente tem 43. Mas, ao todo, dentro das piscinas que nós temos parceria, nós temos em torno de 130 crianças e jovens sendo desenvolvidos na modalidade de natação. Natação. E nove profissionais, né? Também envolvidos com essa gurizada toda. Maravilha, maravilha. Bom, o Caio, esse ano ainda tem competição? Tem, eu vou participar das Paralimpíadas Escolares agora, no final de novembro. E tem um brasileiro que eu não participo agora, em dezembro. É isso, né, Fê? Isso, é que o brasileiro, ele é um brasileiro absoluto e que ele... Existe um campeonato que se chama Circuito Brasil Loterias Caixa, né? Ah, sim, sim. Então, ele é o grande fechamento do circuito. E o Caio não participou do circuito. O Caio participou do Campeonato Sub-20 e agora vai participar das Paralimpíadas Escolares como um integrante da Seleção Gaúcha. Maravilha. Quero agradecer muito aqui ao Caio, está ali com a medalha de bronze, categoria C. Parabéns, tá bom? Boa sorte aí. Siga firme. E mais uma vez a Fernanda Micaelsa com a gente aqui na Associação do Esporte Mais. Parabéns para vocês aí. Muito obrigado, tá bom? A gente que agradece. Valeu, obrigado. A gente sai das piscinas para destacar a primeira vitória do Caxias em casa pela Liga Nacional de Basquete. Foi uma noite de recordes para o Ala Betinho, que comandou a equipe caúcha. Ao bater o pato basquete por 81-80 ontem à noite, o Caxias conquistou a segunda vitória no NBB, a primeira no ginásio do SESI. Depois de um primeiro tempo que terminou com o domínio dos visitantes por 42 a 32, tudo mudou após o intervalo. A reação contou com a ótima atuação de Betinho, que fez 12 pontos no terceiro quarto e ajudou o time a virar para 62 a 61. No período decisivo, o time da Serra chegou a abrir 79 a 71. O pato encostou, mas a vitória veio suada por um pontinho, 81 a 80. Betinho anotou 27 pontos, pegou quatro rebotes e deu cinco assistências. O experiente Ala, de 36 anos, se tornou o nono jogador a completar 500 jogos no NBB e chegou à sexta posição como maior cestinha da história da Liga, com 6.161 pontos. Com um resultado positivo, o Caxias do Sul soma duas vitórias e duas derrotas na atual temporada. A equipe tem 50% de aproveitamento e ocupa a sétima colocação na tabela. Confira a agenda para o final de semana. Tem muito tênis rolando no final de semana pelo lajeado Open ITF 25. Nesta sexta, acontecem as partidas de quartas de final do torneio. Três brasileiros buscam a vaga na semifinal. As finais acontecem entre sábado e domingo. Os jogos ocorrem nas quadras de Saibro, do clube Tiro e Caça e tem entrada franca. Nossa agenda tem bola oval. No próximo domingo, às 9 da manhã, o Matilha dos Vales, time do Vale do Rio Pardo, enfrenta o Londrina, Bristol Wax. A partida é válida pelas quartas de final da segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. O outro time gaúcho que passou para essa fase é o Bravos FA. A equipe enfrenta o Avengers de São Paulo, ainda sem data definida. Agora, vela. O Clube dos Angadeiros de Porto Alegre recebe, entre hoje e domingo, o Campeonato Estadual de Monotipos Optimist, etapa única CDJ. Os barcos partirão da raia do clube, localizada no bairro Tristeza, na capital. O evento é aberto a todos os velejadores, veteranos e estreantes da classe Optimist. E tem muito futsal nas quadras do estado. Pelas oitavas de final do gauchão da Liga, três jogos entre hoje e amanhã. A Ásia de Iguaporé versus a AMF de Maral. A AF contra a Guarani e Cerca contra o Horizontina. Pela Série Ouro da Federação, mais três partidas pelas quartas de final entre sábado e domingo. Atlântico e Cerceza, a CBF contra a ABF e a Soeva pega o Russo Preto. Nós ficamos por aqui. Em seguidinha tem o programa Estádio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.